Ok, bom, boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer a presença de todos, a participação de vocês nessa reunião, nesse diálogo setorial, para discutir a questão da atualização periódica de aditivos e conjuvantes. A gente tem aí algumas informações relevantes para apresentar para vocês em relação a esses movimentos e processos para atualização das listas de aditivos e conjuvantes de tecnologia e algumas questões específicas que a gente vai apresentar e tratar aqui com vocês. Sem fazer maiores comentários, eu passo a palavra para o Rodrigo, que é servidor da Copar, que tem atuado bastante nessas questões de atualizações periódicas, nos novos fluxos que estão sendo implementados, e vai trazer toda a contextualização e apresentação desse processo, e aí vocês vão, à medida do trabalho, se inteirando do que nós faremos em relação, ou o que queremos fazer em relação à atualização dos aditivos, e oportunamente a gente abre a palavra para os comentários. Então, Rodrigo, muito obrigado, já por antecipação, pela apresentação, e eu passo para você. Obrigado, Tiago. Está me ouvindo bem? Sim. Boa tarde a todos, agradecer também a participação nesse diálogo que a gente está fazendo sobre a atualização periódica da lista de aditivos e coadjuvantes. Esse é um trabalho da Gerência Geral de Alimentos, que a gente vem buscando aperfeiçoar ao longo do tempo, que envolve o trabalho da Gerência de Avaliação de Risco e Eficácia de Alimentos, a GEAR, em coordenação também com a Copar, que também ajuda na estruturação desses fluxos, para que a gente consiga ter revisões recorrentes das normas de aditivos, entre outros assuntos de atualização periódica, e que demandam uma intervenção recorrente da GEAR para manter as normas atualizadas. Os objetivos hoje do nosso diálogo são fazer uma apresentação sobre a contextualização das atualizações periódicas, explicar um pouco como a GEAR vem estruturando os assuntos e os fluxos de atualização periódica dos temas sobre sua responsabilidade regimental, explicar um pouco do planejamento e da estruturação das atualizações periódicas das listas de aditivos e coadjuvantes, que envolvem a alteração da Instrução Normativa 211, de 2023, especialmente após as últimas alterações que nós tivemos nos fluxos e nos requerimentos que norteiam os procedimentos administrativos para esse tipo de processo regulatório, e aí depois apresentar pontualmente também algumas alterações que a gente identificou como necessárias na IN-211, de 2023, especialmente para corrigir algumas inconsistências que ocorreram, seja no seu processo de elaboração, como parte do trabalho de revisão e consolidação que foi concluído na agenda regulatória passada, ou mesmo em função de alguma alteração, alguma inconsistência que a gente viu em alguma das atualizações periódicas que a gente acabou executando. Quando eu estiver apresentando um pouco da estruturação e planejamento das atualizações que a gente tem atualmente para os aditivos, eu vou fazer uma breve interrupção para a gente permitir que dúvidas e comentários sejam escutados dos interessados, e depois, quando eu terminar a apresentação das alterações que a gente identificou como necessárias na IN-211, eu também faço uma... a gente também faz uma pausa para dúvidas e questionamentos e considerações dos interessados. Tá bom? Então, iniciando pela contextualização do que são os assuntos de atualização periódica, né? São um conjunto de temas que, em função das suas características, natureza e dinamicidade, exigem frequentes atualizações e estão configurados por meio de um conjunto de normas que tem a seguinte composição. Uma RDC, um ato normativo principal na forma de uma RDC, que regulamenta a matéria em termos gerais. No caso dos aditivos, estabelece os princípios gerais para uso de aditivos e coadjuvantes, né? E regras gerais que têm que ser observadas. Estabelece também como é que a alteração das listas vai ser realizada, como é que a gente promove a extensão e inclusão do uso de aditivos nas categorias que estão autorizadas. E a gente tem também atos normativos secundários, que no caso dos aditivos é a IN-211 de 2023, que traz no seu corpo e no seu anexo a listagem dos itens sujeitos a atualizações periódicas por meio de inclusões, exclusões ou alterações em sua composição ou dos seus anexos ou listas vinculadas. Os assuntos de atualização periódica, então, só para reforçar, eles estão organizados nesse ato normativo principal. Esse ato normativo principal não está sujeito aos fluxos de atualização periódica, então, no caso, a nossa RDC 778 de 2023 não é objeto de atualização periódica. Ela estabelece a regulação geral da matéria, como eu já coloquei, e os critérios para definição e revisão dos itens que serão atualizados de forma periódica. O nosso ato normativo secundário, então, é uma instrução normativa que está sujeita ao fluxo e ela tem aí uma série de itens no seu corpo e nos seus anexos que podem ser objeto de atualização periódica. Também está previsto que pode existir mais de um ato normativo secundário que está vinculado a esse principal e que está sujeito à atualização periódica. Este não é o caso dos temas de aditivos, mas provavelmente será o caso de alguns outros assuntos de atualização periódica que a gente pretende no futuro ter, especialmente a questão da lista dos novos alimentos e novos ingredientes. O que caracteriza um fluxo de atualização periódica? O que a gente tem de simplificação atualmente nesse fluxo que permite que a gente execute esses processos de uma forma mais célebre? Então, a gente tem a possibilidade de ter uma abertura única para cada assunto de atualização periódica que siga determinadas hipóteses e determinados fluxos e sejam motivados por determinadas situações. Então, essa abertura é realizada uma única vez, a deliberação dessa abertura é realizada uma única vez pela diretoria colegiada e, mediante sua aprovação, os processos subsequentes que atenderem as mesmas condições processuais vão poder seguir, então, esse fluxo sem necessidade de novas deliberações de abertura. Então, dentro desse fluxo, a gente pode determinar se os processos vão estar sujeitos à IR ou não e, no caso de dispensa de IR, estabelecer qual é a hipótese para dispensa de IR que vai ser observada e também definir se esses processos vão seguir consulta pública ou não. e estabelecer qual é a hipótese que vai ser observada para a eventual dispensa de consulta pública dependendo da situação. Outra possibilidade de simplificação que nós temos nesse fluxo é a delegação de aprovação de consulta pública. Então, mediante solicitação da unidade técnica, a diretoria colegiada pode delegar a competência para aprovação monocrática na realização da CP de assuntos de atualização periódica ao gerente geral da unidade. No caso aqui, depois eu vou explicar para vocês, de aditivos, a gente tem um dos nossos fluxos, uma das nossas aberturas gerais prevê a delegação de CP. Isso também ajuda a dar maior celeridade ao processo, pois para realizar essa etapa a gente não precisa de novas deliberações da diretoria colegiada. Outra possibilidade de simplificação é a questão da análise jurídica. Então, a gente pode ter modelos pré-validados de minutas pela procuradoria, de forma que os processos que seguirem e adotarem esse tipo de modelo acabam sendo dispensados da análise jurídica nas atualizações subsequentes que utilizarem esse modelo. Então, isso também diminui o tempo administrativo para a gente rodar esses processos de atualização periódica. Esses processos têm a diretoria relatora pré-definida como sendo a diretoria supervisora da unidade. No caso da GGL, a DIR 2 é a diretoria supervisora. Então, a gente já não precisa também contar com sorteios da diretoria colegiada. Toda demanda de atualização periódica já é encaminhada diretamente a essa diretoria supervisora que já conhece também os fluxos, as aberturas gerais, as hipóteses de dispensa de IAR ou de CP e outros detalhes necessários para garantir a celeridade do tratamento desses temas. E, por fim, outra particularidade dos fluxos de atualização periódica é a possibilidade de deliberações conjuntas. Então, está previsto nos nossos fluxos que a diretoria supervisora poderá pautar de qual em conjunto não só a abertura do processo como também eventuais propostas de consulta pública ou de minuta de ato normativo exigindo um número menor de deliberações normativas para a proposta avançar. Então, essas são as características básicas do fluxo de atualização periódica. Não necessariamente todas vão ser observadas por todos os processos, mas a gente conta com esses mecanismos de simplificação administrativa para dar maior celeridade aos temas. entrando um pouco na questão do histórico da estruturação das atualizações periódicas dos assuntos de alimentos sob competência da Gerência Geral de Alimentos, essa estruturação teve início como parte da Agenda Regulatória 2017-2020. Nessa oportunidade, a gente teve quatro temas de atualizações periódicas para os quais nós executamos atividades. Suplementos alimentares, que constou como tema 4.18 dessa agenda. Aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, tema 4.19, padrões microbiológicos, que entrou como tema 4.22, e a questão dos resíduos de medicamentos veterinários, tema 4.23 da Agenda Regulatória 2017-2020. Posteriormente, com a publicação e vigência do Decreto 10.411-2020, foi necessário realizar algumas adequações nos fluxos de atualizações periódicas. Esse decreto trouxe novas exigências, especialmente do que diz respeito às hipóteses de dispensa de AIR. Dessa forma, a Anvisa, após estudar o tema, publicou uma orientação de serviço que disciplinou os fluxos e os procedimentos que deveriam ser observados para os assuntos de atualização periódica. Então, essa orientação de serviço é observada pelas unidades técnicas, incluindo a GGL, sempre que vai conduzir e estruturar a atualização periódica de determinado assunto. a partir de então, das mudanças... Nossa, eu estou viajando, você está escutando? Tem alguém com o microfone aberto, por favor? A partir do... Daqui a pouco a gente interrompe para tirar dúvidas, as pessoas que tiverem dúvidas vão poder fazer os questionamentos e aí a gente faz os esclarecimentos pertinentes. A GGL então realizou ajustes nos seus fluxos de atualização periódica de vários dos assuntos para definir as características das aberturas gerais que seriam seguidas, incluindo aí uma análise das situações que precisariam de dispensa de análise de impacto regulatório, dispensa de CP, delegação de CP ou análise jurídica simplificada. Os assuntos de atualização periódica que a gente tem, eles acabaram não sendo incluídos na relação de temas da agenda regulatória 2021-2023, sendo, porque foram consideradas atividades recorrentes à época e, portanto, não foram contempladas nesse instrumento de planejamento regulatório. Não obstante, a GGL continuou conduzindo essas atualizações como parte das suas atividades de rotina e, durante esse ciclo, publicou 13 atos da atualização periódica dos assuntos de alimentos, o que representou em torno de 20% das intervenções que a unidade executou nesse período. Também estruturou, também foram estruturadas as aberturas gerais de diversos temas. Então, a gente teve a publicação de cinco aberturas gerais para os temas de atualização periódica, incluindo duas aberturas gerais para as listas de aditivos, uma abertura geral para suplementos, outra para atualização das listas de espécies vegetais para o preparo de chás e especiarias e outra para resíduos de medicamentos veterinários. Nesse ciclo agora da agenda 2024-2025, os temas de atualização periódica voltaram a fazer parte da agenda e a GGA tem dado continuidade ao aperfeiçoamento dos procedimentos para a atualização periódica, seja por meio da elaboração de novas aberturas gerais, revisão das aberturas já aprovadas e mesmo ampliação dos assuntos que estão previstos como assuntos classificados como assuntos de atualização periódica. A gente tem um planejamento também de aumentar o número de temas que seguem esse fluxo simplificado. Em função de alterações recentes que foram promovidas no decreto 10.411 de 2020, especialmente pela inclusão do artigo 9a, algumas alterações serão necessárias em aberturas gerais que já foram aprovadas para adequação das hipóteses de dispensa de consulta pública e para indicação dos mecanismos de participação social que serão utilizados em substituição às consultas públicas nos casos que elas forem dispensadas. Então, as alterações promovidas nesse decreto modificaram as regras do jogo para dispensa de consulta pública nos processos, então, as aberturas gerais que contam com essa hipótese de dispensa de ICP vão ter que ter as suas aberturas revisadas, deliberadas novamente pela diretoria colegiada com os ajustes necessários. Então, atualmente, a gerência geral de alimentos é a unidade da Anvisa que conta com o maior número de assuntos de atualização periódica, todos organizados numa RDC geral e numa IN, uma instrução normativa que estabelece as listas que estão sujeitas à atualização periódica. Todos esses sete temas estão incluídos na agenda regulatória e os detalhes estão aí para que vocês possam ter uma melhor compreensão. Então, temos as listas de chás e especiarias que estão estabelecidas na IN 159 de 2022 e fazem parte do tema 3.28 da agenda regulatória 2024-2025. Os suplementos alimentares estão abarcados como tema 3.29 da agenda regulatória e as listas estão estabelecidas na IN 28 de 2018. Os óleos e gorduras vegetais cuja lista está estabelecida na IN 87 de 2021 e faz parte do tema 3.30 da agenda regulatória. As listas de padrões microbiológicos estabelecidas na IN 161 de 2022 e que constam como tema 3.31 da agenda. Os contaminantes as listas de limites máximos tolerados de contaminantes que estão fixados na IN 160 de 2022 e constam da agenda como tema 3.32 As listas relacionadas a medicamentos veterinários resíduos de medicamentos veterinários e alimentos de origem animal que estão estabelecidos na IN 162 de 2022 e que fazem parte da agenda como tema 3.33 E por fim a lista de aditivos alimentares e cojuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimento estabelecidos na IN 211 de 2023 e que estão na nossa agenda como tema 3.34 Agora tratando de forma um pouco mais específica das atualizações periódicas que foram concluídas desde que a gente começou a estruturar esse fluxo de atualização periódica desse assunto na agenda regulatória de 2017 e 2020 e hoje a gente também tem 3 processos em curso relacionados à atualização periódica de aditivos no âmbito do Mercosul então só para contextualizar como que essas alterações ocorreram no âmbito da agenda regulatória de 2017 e 2020 nós concluímos quatro atualizações periódicas de aditivos que foram incorporadas por meio das RDCs 281 322 de 2019 e pelas RDCs 397 e 437 de 2020 nessa época como vocês podem observar nós ainda não havíamos estruturado o marco normativo de aditivos numa RDC geral e numa IN então todas as alterações eram realizadas por meio de RDCs que modificavam diversas das normas que nós tínhamos nós tínhamos quase aí mais de 60 normas que tratavam de aditivos antes da consolidação então cada RDC dessas alterava diversas RDCs específicas no ciclo de 2021 2023 nós concluímos 5 atualizações periódicas a RDC 588 de 2021 e a RDC 740 de 2022 isso ainda antes da ação de revisão e consolidação que ocorreu em 2023 e depois que nós tivemos a estruturação do marco normativo de aditivos na forma de uma RDC geral e de uma IN com as listas nós tivemos a publicação de mais 3 instruções normativas em 2023 a 221 a 223 e a 267 agora como parte da agenda regulatória 2024 2025 nós já concluímos 5 atualizações periódicas por meio das instruções normativas 274 295 297 303 e 306 de 2024 então a partir desses dados é possível observar que a gente tem conseguido aumentar a periodicidade que a gente de rodar essas atualizações periódicas isso contribui para uma atividade regulatória mais celere diminui também o impacto da atividade regulatória no tempo das filas para a gente concretizar as alterações que são aprovadas por meio de petições pela GEAR e a gente pretende dar continuidade então a essas tratativas de atualização periódica e aperfeiçoando conforme necessidade a fim de garantir que o marco regulatório seja atualizado sempre que necessário em função de inovações tecnológicas em função de preocupações com saúde em funções de ações de convergência internacional seja no âmbito do Mercosul ou do Códex Alimentários atualmente a gente tem duas aberturas gerais aprovadas para atualização periódica de adjetivos e coadjuvantes a primeira delas é uma abertura geral para os processos que seguem um fluxo de dispensa de AIR por baixo impacto e de dispensa de CP por improdutividade com análise jurídica simplificada utilizando o modelo pré-aprovado de minuta que foi formalizada foi aprovada pela diretoria colegiada e foi formalizada por meio da publicação do termo de abertura de processo número 21 de 15 de maio de 2023 essa abertura geral ela já foi utilizada para a conclusão de cinco atualizações periódicas aquelas que foram promovidas por meio da publicação das instruções normativas 223 e 267 de 2023 e das INs 295 297 e 303 de 2024 essa abertura em específico ela vai precisar ser modificada em função da entrada em vigor das alterações que foram promovidas no decreto de AIR para ajustar a hipótese de dispensa de CP modificá-la para uma hipótese de dispensa com base no baixo impacto e também para definir qual o mecanismo de participação social que será utilizado em substituição à consulta pública que no caso desse tema em função da tecnicidade do assunto do volume de atualizações que a GGI pretende realizar de ser considerado temas de baixo impacto que a gente já tem bastante experiência e que o setor também já está habituado a observar essas atualizações a gente pretende que esse mecanismo de participação social seja preferencialmente a manifestação oral dos interessados na reunião ordinária pública que o tema será discutido esse é um dos mecanismos de participação social que consta na relação de tema do cardápio da Anvisa de participação social mas eventualmente outros mecanismos de participação social diferentes poderão ser utilizados sempre que for necessário então aqui só para caracterizar como qual a intenção da GGI em relação à adequação dessa abertura geral então as situações que podem motivar esse tipo de atualização periódica são as petições aprovadas pela GGI de inclusão ou extensão de uso de aditivos e coadjuvantes outras demandas que também tem uma manifestação técnica favorável da GGI que sejam apresentadas pelos agentes para alguma adequação dessas listas por exemplo aqui nós temos já experiência já conduzimos atualizações em funções de demandas que foram apresentadas pelo Ministério da Saúde para adequação dos aditivos e alguns suplementos pelo Ministério da Pecuária e Agricultura também para adequação dos aditivos em alguns alimentos que estão sob competência do Ministério da Agricultura então essas situações também podem motivar a execução dessas atualizações periódicas e uma outra situação também que pode motivar essas atualizações são a identificação de inconsistências pontuais nas instruções na instrução normativa 211 de 2023 a gente tem aí mais de 19 mil provisões de aditivos é um volume bastante grande e a gente sabe que algum equívoco é passivo de ocorrer e que esses erros que foram identificados e logicamente caracterizados dentro das condições processuais de baixo impacto podem também motivar a condução desse processo de atualização periódica então eles seguem essa abertura única de dispensa de AR por baixo impacto de dispensa de CP por baixo impacto e de uso preferencial da manifestação oral na reunião ordinária pública da DICOL como mecanismo de substituição a CP esse é o fluxo esse é o novo fluxo que a gente pretende que seja deliberado pela DICOL que a gente pretende apresentar para a diretoria supervisora para substituir o fluxo atual que a gente tem utilizado com mais recorrência para a atualização dos aditivos em função das mudanças que ocorreram no decreto de AR a outra abertura geral que a GGL possui aprovada pela diretoria colegiada para a atualização da lista de aditivos é uma abertura com dispensa de AR para a convergência internacional ao Mercosul só que nesse caso existe a realização de uma consulta pública então o fluxo segue a consulta pública só que essa consulta pública está delegada a GGL então também é um rito mais célebre a gente já executou quatro atualizações periódicas aí nesse cinco desculpa atualizações periódicas nesse fluxo e esse fluxo também conta com análise jurídica simplificada ele foi formalizado por meio do TAP 50 de 2023 tá então dentro dessa abertura geral nós já rodamos cinco atualizações sendo que duas já foram concluídas com a publicação das instruções normativas 274 e 306 de 2024 e três ainda estão em curso para a incorporação dos projetos de resolução Mercosul número 3 e 13 de 2023 e o PRES 3 de 2024 lembrando que esse fluxo ele requer ainda depois da CP uma devolutiva do assunto ao Mercosul para que eventuais ajustes sejam discutidos no SGT3 no subgrupo de trabalho 3 e depois então a proposta normativa vá para aprovação do grupo Mercado Comum e seja então incorporada aí tá pra finalizar esse bloco aqui já passo a palavra pro Thiago a gente ainda tá avaliando a possibilidade de ter mais uma abertura geral pros temas de atualização periódica de aditivos que seria a dispensa de IR por convergência internacional ao Códex Alimentários com realização de CP delegada a GGL e com análise jurídica simplificada a gente identificou que esse tipo de abertura poderia ser necessário para as petições de avaliação de inclusão ou extensão de uso de aditivos alimentares conforme provisão do Códex Alimentários que é uma das petições que nós temos previstas que as empresas podem utilizar para solicitar modificação das listas de aditivos bem como também para outras alterações que sejam compreendidas como necessárias pela GGL com base nas diretrizes de aditivos que estão aprovadas pelo Códex ou que venham ser modificadas considerando que a GGL coordena o grupo técnico de aditivos alimentares que prepara e participa das tratativas no âmbito do CCFA para a revisão dessas diretrizes só que essa abertura a gente ainda não tem uma definição acerca da liberação da DICOL acerca dessa abertura a gente ainda está estudando a possibilidade de formalizar mais essa terceira abertura para os aditivos considerando que o Códex tem uma série de particularidades e que tem uma justificativa específica para a dispensa de IR mas a gente entende que a consulta pública nesse caso seria importante a fim de confirmar a pertinência das alterações que seriam propostas às particularidades nacionais então Thiago eu acho que isso conclui essa etapa da apresentação e aí antes de passar para as situações específicas que nós gostaríamos de tratar de apresentar eu te devolvo a palavra aí eu já vi que tem gente que ficou com dúvida enquanto eu estava falando então eu acho que é o momento da gente eventualmente fazer esclarecimento tirar dúvidas a respeito desses fluxos é isso aí Rodrigo já tem aqui uma mão levantada acho que foi o William sobre essa contextualização e esses fluxos que a gente está aqui apresentando essas propostas que a gente vai fazer ainda para a diretoria colegiada mas que já coloca todo mundo aí a par de como é que vai funcionar esse trabalho daqui para frente agradecer ao pessoal que está colocando aqui o nome e a instituição que representa porque isso ajuda aí a nossa elaboração aí dos registros aqui da reunião então William eu passo para você boa tarde Oi boa tarde tudo bem eu não tenho certeza nesse bloco que eu poderia falar talvez deixar eu para o final eu represento aqui o setor da ABAM o setor de associação de amidos de mandioca do Brasil e nós temos uma reivindicação para fazer mas eu estou tentando entender aqui como que funciona como que os mecanismos aí que você está explicando sobre uma um acidulante que foi inserido na categoria de amidos e que está trazendo bastante repercussão no nosso setor então eu aguardo o momento que vocês puderem abrir novamente a palavra e agradeço Ok foge um pouquinho do escopo essa é uma situação específica diferente da que a gente vai tratar aqui hoje e aí a gente pode no final direcionar essa questão a gente já recebeu algumas demandas sobre isso alguns questionamentos e temos feito algumas manifestações nos últimos nos últimos meses a respeito desse tema mas foge um pouquinho aqui do escopo que a gente está tratando aqui na reunião então a gente dá continuidade à reunião e depois a gente orienta como que a gente vai abordar a questão não sei se mais alguém tem alguma questão alguma dúvida em relação ao aos fluxos que foram aqui apresentados Eliane boa tarde não estou ouvindo não estou ouvindo ela levantou a mão aqui mas é não estou agora deu agora né sim eu tenho uma dúvida entendi isso mas fiquei com uma dúvida com relação a enzimas a enzimas tem uma RDC própria é um código de tecnologia mas não entra na Iene de aditivo certo e por que que essa Iene então de enzimas a lista positiva de enzimas não é atualizada eu fiquei e nem dúvida porque ela entra nessa explicação de vocês mas ela está sendo tratada bem diferente de aditivos e coadjuvantes eu acho que a sua pergunta Eliane é bastante pertinente eu vou até depois pedir a complementação dos colegas da GEAR e talvez a Larissa ou a Lígia que estão acompanhando o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é que as enzimas estão sim listadas na na Iene 211 só que elas estão listadas com uma remissão ao ato que regulamenta as enzimas então as categorias que tem a possibilidade de uso das enzimas estão lá indicadas se eu não estiver enganado tem a possibilidade de uso em categorias em geral algumas categorias eu acho também tem a listagem de algumas enzimas específicas e aí sempre que as enzimas estão listadas você tem uma remissão a RDC que trata de enzimas e em relação às particularidades de aprovação de enzimas elas estão relacionadas com o fato de que até onde eu compreendo essas enzimas muitas vezes elas têm requisitos bastante particulares de aprovação em função das suas características de produção e as aprovações acabam sendo feitas por meio de RE seguindo uma tramitação diferente mas Tiago eu acho que seria pertinente ver se o pessoal da GR tem alguma consideração algum esclarecimento correção em relação a essas questões eu acho que a pergunta da Eliane é bem pertinente não sei se Lígia ou Larissa se vocês poderiam contribuir então essa boa tarde a todos Lígia falando essa questão das enzimas principalmente aquelas enzimas que elas são de organismos geneticamente modificados e que na realidade é uma aprovação muito particular para aquela empresa produtora a gente tem feito por forma de RE e a gente sabe e em função disso tem um BI das enzimas aprovadas para dar transparência em quais que estão aprovadas e a gente sabe que tem inconsistência em relação a resolução inicial de enzimas que davam aprovações mais genéricas né então na realidade nós temos a gente precisa rever toda essa 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 normatização de enzimas principalmente aqueles que dão aprovação genérica porque você tem uma aprovação genérica e que na primeira norma não foi colocadas as categorias de alimentos que poderiam ser utilizadas então na realidade você tem previsto para todas as categorias de alimentos até onde você não tem justificativa tecnológica de usar aquela enzima só que depois na realidade lá especificamente no produto especialmente produto que é do mapa eles não autorizam aquela enzima na produção né porque teve essa inconsistência não é para aquele produto produto e isso tem que estar bem especificado na aprovação então a ideia é que a gente faça uma revisão de toda a normatização de enzima para fazer com que ela fique né que ela entre mais no âmbito da outra daí eu não sei como que vai ser isso mas muito em cima do que do que o o o o Rodrigo falou que quando você chega lá na categoria de alimentos você tem escrito que uma determinada protease pode ser utilizado por exemplo e depois joga lá para aqueles que tem aprovação específica quais aquelas protease específica está aprovada para uso né então mas essa é uma discussão que a gente ainda vai avançar com ela e não está no nosso radar pelo menos para os próximos dois anos devido a demanda grande que a gente tem dos outros temas para discussão Obrigado Lígia Era isso Valeu Lígia eu acho que ficou bem claro não sei se a Leane tem mais alguma dúvida sobre isso além dos das enzimas tem uma outra categoria de outra função tecnológica né de aditivos e coadjuvantes nesse caso dos aromatizantes que também faz remissão expressa ao regulamento de aromatizantes e lá no regulamento de aromatizantes existem as regras dos aromatizantes de como é que eles podem ser formulados compostos classificações mas a Lígia já indicou aí a necessidade de no futuro a gente reestruturar e aperfeiçoar a regulamentação das enzimas inclusive a gente tem alguns pleitos né que foram protocolados relacionados a esse tema que a gente está avaliando e a gente vai definir aí dentro do nosso planejamento nosso volume de ações que a gente precisa executar a melhor forma de contemplar né e fazer esses ajustes como eu coloquei esse é um processo bastante constante de aperfeiçoamento né a Liana trouxe um ponto aí que com certeza a gente vai precisar olhar no futuro para dar mais precisão mais segurança jurídica mais consistência a regulamentação de aditivos e coadjuvantes então Tiago te passo novamente a palavra para você continuar aí identificando as pessoas que têm dúvidas não sei se a Liana ficou satisfeita com as coisas deixa eu só complementar uma coisa Rodrigo na questão das enzimas nem todas as categorias de alimentos hoje mencionam o uso de enzimas e isso não quer dizer que não está permitido naquela categoria de alimentos a gente tem ali ainda uma coisa que a gente tem que tratar no futuro a gente sabe disso a gente até incluiu no documento de perguntas frequentes esse esclarecimento porque quando o regulamento ele trazia a aprovação de uso de enzimas a gente trouxe na IEN 211 mas algumas categorias de alimentos por serem regulamentos mais antigos etc. não tinha essa previsão e aí não quer dizer que não pode a enzima se a enzima estiver aprovada para aquele alimento ela pode ser utilizada e aí no futuro a ideia é a gente ir arrumando essas coisas entendi sim Rodrigo muito obrigada pelas explicações Ligia, Larissa e Rodrigo a gente que agradece legal então continuamos Marília por favor Oi você está me ouvindo bem? sim Rodrigo referente a uma petição que já foi anuída eu tenho um prazo para que ela seja publicada em uma atualização periódica da IEN eu já devo esperar que na próxima pauta da DICOL essa alteração que eu planteei que está anuída no sistema da Anvisa já apareça no voto como que funciona esse prazo? legal bem pertinente a sua pergunta a gente tem o planejamento regulatório da gerência geral de alimentos assim como de todas as outras unidades da Anvisa divulgada num painel que foi estruturado pela assessoria de melhorias da qualidade regulatória da Anvisa as REG nesse painel vocês podem observar que a gente tem a previsão de conduzir pelo menos uma atualização periódica a cada trimestre se vocês olharem os números de atualizações periódicas que a gente já conduziu esse ano já temos cinco concluídas de aditivos e três em curso vocês conseguem perceber que a gente tem conseguido executar mais do que a gente previu até o momento a gente não tem um prazo estabelecido internamente de qual o limite máximo para uma petição aprovada ser incluída mas a gente tem buscado fazer com maior velocidade possível só que existem algumas particularidades para o assunto conseguir entrar numa atualização periódica uma exigência fundamental especialmente considerando os ritos que são seguidos de simplificação administrativa é que o parecer de aprovação seja público então eventualmente é necessário que haja uma indicação apropriada da empresa que solicitou essa extensão e inclusão de uso que foi aprovado sobre a disponibilização a versão pública do parecer eventualmente taxando as questões que por alguma razão legal tenham restrição de acesso mas que a gente possa divulgar esse parecer para a sociedade e que para todos os interessados todos os agentes afetados interessados no tema tenham acesso a fundamentação técnica que subsidia a atualização periódica isso é uma questão indispensável então essa é uma questão que pode impactar nesse prazo para a incorporação de uma alteração na Iene se por acaso tiver alguma divergência entre a GGA e a empresa acerca do que é público ou não no parecer isso pode dificultar ou atrasar um pouco a incorporação mas de uma maneira geral com esses aperfeiçoamentos que a gente vem fazendo Marília o processo regulatório deixou de ter um impacto significativo no tempo que é necessário para a aprovação ou extensão de uso de um aditivo ou de um coadjuvante a gente está conseguindo ter uma celeridade bastante elevada e hoje o que pelo menos a gente nota de dificuldade é em relação a essa versão pública mas eu vi que a Lígia levantou a mão Tiago então acho que a Lígia tem outras questões também para complementar porque como eu falei esse é um trabalho que depende muito de uma interação entre a AGEAR que é a unidade que faz todas essas avaliações de demandas e a COPAR que acaba mais instruindo os processos e garantindo que os fluxos e os procedimentos sejam devidamente observados só antes de passar eu só queria esclarecer que toda atualização periódica que está seguindo uma abertura geral ela tem uma nota técnica que indica certinho detalhadamente quais são as alterações que estão sendo realizadas e a fundamentação técnica dessas alterações incluindo a indicação dos pareceres das versões públicas dos pareceres de aprovação exatamente e essas informações são todas disponibilizadas antes da deliberação da DICOL para que os interessados no tema tenham ciência do que está sendo alterado e por que está sendo alterado tá bom obrigada então Rodrigo a primeira coisa eu queria agradecer de se lembrar dessa questão do parecer público ressaltar isso porque realmente é muito importante uma das coisas que tem atrasado processos que já tem uma avaliação positiva justamente não ter a disponibilidade do parecer público então para que as empresas atentem para isso mas além disso tem eu gostaria de lembrar que aditivos a gente tem os diversos fluxos diferentes né então nós precisamos aqueles que passam por uma por uma que são de produtos regulados pelo mapa é necessário que o mapa se manifeste a respeito e daí a empresa tem que entrar com uma petição secundária e nós só vamos incluir no processo após a manifestação do mapa e aqueles que são Mercosul eles precisam ir para o Mercosul também então a parte da Anuído é como disser assim olha a parte que foi avaliada pela Anvisa até o momento está tudo bem mas se depende de uma avaliação do mapa também depende de ter essa aprovação do mapa e se está num regulamento Mercosul que a gente tem que levar para os outros sócios do Mercosul também vai depender de uma aprovação do Mercosul então se tiver Anuído e for e a empresa fizer rapidamente seu parecer público e for uma categoria não harmonizada no Mercosul e não regulamentada pelo mapa isso daí conforme o Rodrigo falou sairia de forma bastante celere e a tentativa é que em todos os processos a gente está tentando identificar os pontos frágeis para que a gente possa dar um pouco mais de celeridade mas tem outros atores envolvidos aí inclusive os próprios interessados em fornecerem os pareceres públicos e as petições secundárias quando for produto que está relacionado com o mapa muito bem lembrado Lívia esses aspectos acabaram não ficando na apresentação mas eles são muito relevantes as categorias que tem toda essa interface com o mapa precisa da doença do mapa então isso tem procedimentos administrativos adicionais que as empresas vão ter que observar isso está muito bem explicado nos documentos de orientação que nós temos a respeito dos fluxos de aditivos assim como os temas do Mercosul que geralmente acabam demorando um pouco mais vocês viram que tem um fluxo específico para os assuntos em Mercosul mas depois que uma petição é avaliada por exemplo e aprovada a gente protocola solicita no âmbito do SGT3 do subgrupo de trabalho 3 a revisão do regulamento para incorporação para extensão de uso inclusão daquele aditivo isso é discutido na comissão de alimentos do SGT3 isso eventualmente pode demandar mais de uma reunião tem um prazo adicional tem se observado depois que essa discussão chega um denominador comum lembrando que no Mercosul é consenso a decisão tem que ser por consenso dos quatro estados partes então é publicado um projeto de resolução que é o PRES que a gente chama que vai para a consulta interna dos países aqui seguindo o fluxo que a gente estabeleceu vai para a consulta pública depois que essa consulta pública é realizada então a gente faz a consolidação das contribuições e caso seja necessário leva pedidos de alteração de alguma consideração para o SGT3 se tiver consenso em relação à alteração ou se não tiverem contribuições então aí a questão passa elevada para o grupo mercado comum que publica a resolução GMC Mercosul e aí a gente faz a incorporação final então são trâmites diferentes seguem trâmites diferentes e essas questões que a Lígia colocou são extremamente relevantes não serem observadas Ok Rodrigo eu tenho aqui a última mãozinha levantada e eu encerro aqui as inscrições para essa parte da discussão para que a gente tenha a segunda metade focada nas alterações que a gente está querendo discutir aqui hoje Ana Luíza por favor Boa tarde Boa tarde Obrigada aí Rodrigo pela apresentação aí eu fiquei com uma pergunta que embora não seja exatamente o escopo da fala de hoje mas aproveitando que você trata da substraturação de atualizações periódicas como é que vai ficar a previsão que vocês têm até para o webinar enfim em relação à atualização da IN28 nessa mesma dinâmica que vocês estão trazendo aí hoje nessa conversa em relação a andamento né Tá em relação às atualizações periódicas de suplementos alimentares na a gente acabou de publicar uma atualização se eu não estiver enganado foi no final de junho tá eu acho que é instrução normativa 304 se não estiver enganado pode ser que eu tenho errado o número da IN e como parte dessa aprovação a gente já fez a adequação da abertura geral das atualizações periódicas de suplemento que seguem o fluxo de dispensa de IR e dispensa de CP por baixo impacto e que vão ter como mecanismo preferencial de substituição da consulta pública a manifestação oral na reunião ordinária pública da diretoria colegiada então a gente já conformou essa abertura geral de suplementos aos novos requisitos que foram estabelecidos no decreto de IR com inclusão do artigo não no ar e a nossa intenção da mesma forma que aditivos é rodar pelo menos uma atualização periódica por trimestre tá até o momento a gente tem mantido essa meta de uma atualização periódica por trimestre a gente já publicou três atualizações periódicas de suplementos esse ano mas a gente se for possível vai tentar publicar um número maior porque para suplementos alimentares a gente tem um passivo mais significativo para aditivos nós não temos praticamente passivo né mas muito do passivo de suplementos tem a ver com aquela questão que eu trouxe que a Lídia reforçou do problema na versão pública da aprovação da liberação e além desse passivo a gente tem também que é dar continuidade as novas substâncias novos constituintes alterações nas condições de uso que vem sendo aprovadas já dentro do novo marco legal de novos alimentos né então a gente vai também dar continuidade utilizar esse mecanismo para incorporar todas as alterações que atendam essas premissas de ser baixo impacto tá e a gente aí está dentro dessa desse planejamento no mínimo uma atualização periódica por trimestre mas se for possível a gente vai rodar mais tá obrigada não sei se a Lídia ou o pessoal da JAR tem alguma consideração se tiver mais algum detalhe aí interessaria obrigada ok bom eu tinha fechado temos uma última uma última mão levantada aqui que é da Júlia se for rapidinho a gente a gente contempla e aí sim já já encerramos Júlia por favor olá boa tarde tudo bem sou a Júlia aqui da Nutria Líder e aí a gente está com uma questão aqui queria ver se vocês conseguem esclarecer sobre como funciona o prazo para entrada de aditivos aprovados no Vizino Mapa como que funciona esse prazo principalmente se for no caso de já ter saído um processo recente para esse grupo de alimentos Tiago eu vou solicitar ajuda da da GEAR aí para que eu acho uma situação um pouco mais particular não sei se tem prazo eu queria entender a pergunta da Júlia você pode falar de novo qual o prazo que você está se referindo aqui para esse aditivo que foi aprovado a entrada para ele realmente entrar na lista positiva né se principalmente já foi feita uma atualização para esse mesmo grupo de alimentos já é uma atualização recente na entrada do Mercosul Júlia só para entender esse aditivo que você está se referindo que tem uma aprovação ele é um aditivo que é referente a uma categoria sobre responsabilidade regulatória do mapa ou de uma categoria que está harmonizada no Mercosul para isso no Mercosul está no Mercosul então depende do Mercosul Júlia foi o caso que eu falei e aí Júlia a gente tem três como eu falei a gente tem três processos que estão em curso no Mercosul de atualização periódica um inclusive está em consulta pública agora não vou me lembrar qual que é a consulta pública esse daqui para incorporação do PRS 3 de 2024 não vou me lembrar de cabeça quais são os aditivos mas a consulta foi publicada recentemente e agora em junho e os outros dois que nós temos já tiveram a consulta pública realizada e agora estão na fase de devolutiva da consulta pública e discussão no Mercosul que são PRS 3 e 13 se o aditivo que você está fazendo o questionamento não está em nenhuma dessas medidas provavelmente é um aditivo que ainda vai ser discutido e levado a demanda para o Mercosul para a revisão dos regulamentos do Mercosul não sei se ficou claro Rodrigo ACP 1268 obrigado está aberto até dia 26 de agosto então Julia se você puder depois confirmar se é o aditivo que você está falando está lá dentro se não aí seria aí se tiver alguma dúvida e assim no Mercosul não tem nada independente né é é que depende o que acontece não sei talvez caiba esclarecer um pouco o fluxo no Mercosul desses pedidos quando a gente tem um pedido no Mercosul a gente faz um formulário que ele vai para os coordenadores nacionais e aí discute esse formulário os coordenadores nacionais tem três reuniões dos coordenadores nacionais para decidir então às vezes acaba demorando para a decisão dos coordenadores nacionais a gente tem quatro reuniões do ano e eles têm até três reuniões para chegar numa conclusão depois que eles aceitam a revisão aí tem que entrar no programa de trabalho para a Comissão de Alimentos poder discutir geralmente tem se discutido essas atualizações periódicas em uma reunião só geralmente é um documento curto né de poucos artigos e aí a gente já sobe na mesma reunião para os coordenadores nacionais no projeto de resolução que o Rodrigo mencionou anteriormente e aí segue aquele foco que ele mencionou de fazer a consulta interna que a gente faz a consulta pública e depois volta no Mercosul então acaba tendo essa demora porque demora para os países aprovarem enquanto os quatro países não aprovarem a revisão a gente não consegue começar a discussão efetiva no Mercosul Muito bem colocado Larissa Júlia Eu só queria tirar mais uma duvidazinha rápida para aditivos de categorias harmonizadas no Mercosul se tem um prazo para solicitar essa harmonização Então aí como a Larissa colocou no momento em que a gente identifica que é pertinente fazer a alteração de uma normativa harmonizada no Mercosul para incluir ou estender o uso de um aditivo coadjuvante dependendo do caso tem que observar o prazo do Mercosul e aí como a Larissa falou o Mercosul tem seus próprios ritos que não estão sob governança do Brasil e como eu disse demanda consenso e às vezes alcançar consenso pode ser que demore mais a gente tem buscado fazer um trabalho cada vez maior de conscientização e de levantar nossas preocupações com a necessidade dessas questões terem um tratamento celere mas isso depende logicamente de um aval de todos os países então assim o prazo que a Larissa falou são esses prazos regimentais que estão estabelecidos na regulamentação e nas nossas aberturas do Mercosul da atualização periódica do Mercosul tem toda essa legislação específica do Mercosul citada que estabelece ali os prazos e caso você tenha interesse você pode consultar essa documentação para ter acesso e conhecer um pouco mais desses detalhes todos do fluxo que a Larissa mencionou e esses prazos tá ok obrigada dá pra citar Rodrigo a resolução GMC 45 de 2017 é ali que estão estabelecidos todos os tempos do Mercosul a gente tá buscando trabalhar aprimorar ao máximo pra dar a celeridade máxima possível porém dentro do fluxo que está estabelecido na GMC 45 17 então se procurar no site do Mercosul você encontra e aí você vai ver todos os tempos que são exigidos máximos pra cada uma das etapas e a gente tem buscado ao máximo trabalhar no tempo mínimo de cada uma das etapas mas a gente tem que cumprir as etapas eu vou pedir licença pros demais a gente tinha mais uma pessoa aqui e Tabata também pra gente poder dar continuidade à reunião senão a gente não vai conseguir finalizar o diálogo com o objetivo que a gente quer e se sobrar o final a gente reabre a palavra e aí a gente pode voltar a discutir então desculpa aos demais mas eu preciso cortar aqui pra gente poder dar continuidade isso Tiago agradeço eu acho que a gente vai ter tempo no final pra retomar os questionamentos mas é importante a gente passar por esse último bloco porque a gente gostaria de apresentar algumas alterações normativas que a gente pretende executar são alterações que a gente identificou em função de incorreções na instrução normativa 211 de 2023 ou em função de alguma incorreção em alguma atualização que a gente fez de maneira geral essas incorreções foram identificadas por meio de questionamentos que nós recebemos na central de atendimento ou protocolados no SEI especialmente de empresas do setor que questionaram sobre o ajuste adequação de alguma situação e a gente identificou a pertinência de fazer essas correções mas como são algumas situações não habituais Tiago a gente entendeu que seria pertinente utilizar esse momento de participação social pra apresentar essas alterações que a gente tá propondo ou que vai propor explicar qual que é o nosso entendimento acerca do impacto ou não dessas correções e os fluxos que a gente pretende seguir e depois ouvir também alguém se tiver alguma consideração ou mesmo indicar aí como é que a gente pode estar recebendo alguma análise mais detalhada tá então eu vou passar por alguns blocos de alterações não são muitas mas eu vou pedir a licença de vocês pra terminar a explicação e aí depois a gente abre esse momento aí de tirar dúvidas e ouvir também algumas considerações o primeiro conjunto de correções que a gente identificou como necessárias na 211 diz respeito a quatro categorias de alimentos que tiveram uma classe funcional de aditivos publicada com incorreção tá a primeira situação diz respeito a 15 aditivos que foram previstos como emulsificante na categoria de creme de leite esterilizado a categoria 0152 tá só que eles não deveriam estar previstos como emulsificantes e sim como espessantes considerando aí o que está estabelecido hoje na regulamentação do mapa que está também harmonizado no Mercosul mais especificamente o item 5 do anexo 4 da portaria 146 de 96 outra situação que foi identificada diz respeito a 10 aditivos que foram previstos na Iene como gelificantes para a categoria de confeitos a categoria 0513 mas que deveriam ter sido autorizados como glaciantes conforme RDC 387 de 99 e a antiga também RDC 45 de 2010 que estabelecia os aditivos que eram aplicados como boas práticas de fabricação a terceira situação que foi identificada são 44 aditivos previstos como realçador de sabor para a categoria de gomas de mascara e chiclete a categoria 052 que deveriam ter sido autorizados na verdade como regulador de acidez conforme as disposições anteriores que existiam na RDC 387 de 99 e na RDC 45 de 2010 lembrando que a gente acabou por meio de uma instrução normativa de atualização periódica discutindo republicando essa inconsistência então a gente tinha a intenção de corrigir esse ponto mas acabou mantendo a categoria anterior já de realçador de sabor então não corrigiu esse erro e há 4 aditivos que estão previstos como acidulante para a categoria de sangria 16.1 .2 .11 que deveriam ter sido autorizados como antioxidantes e não como acidulantes conforme RDC 5 de 2013 então essas são as 4 situações as 4 categorias para as quais para as quais tivemos a identificação aí por meio dos questionamentos que recebemos de inconsistências erros nas funções tecnológicas de um conjunto de aditivos autorizados fazendo uma análise dessa situação a gente entende que todas as questões são relativas a aditivos que estão harmonizados no Mercosul todas as inconsistências dizem respeito para as categorias harmonizadas no Mercosul e que alguns também constam em regulamentação do mapa a gente levou em consideração que essas inconsistências foram identificadas pelo próprio setor então o setor de maneira geral está ciente dessa situação e que tanto o mapa quanto a Anvisa vem orientando que essas inconsistências não devem ser observadas e quais seriam as funções tecnológicas corretas que deveriam ser utilizadas nas quais esses aditivos deveriam ser utilizados então a gente compreende que essas inconsistências acabaram não tendo um efeito prático e que suas correções poderiam ser consideradas de baixo impacto e que a gente poderia seguir o fluxo de abertura geral de dispensa de AIR e dispensa de CP e que não seria necessário nenhum fornecimento de prazo de adequação para fins de implementação dessa correção então essa foi a conclusão que a gente chegou depois de ponderar esses aspectos e que a gente gostaria de apresentar para vocês em relação às questões de função tecnológica incorreta passando para o próximo bloco a gente identificou que alguns aditivos incluídos na IN211 saíram com limites ou notas incorretas em relação às normas anteriores ou as normas de referência e aí tem duas situações que a gente identificou que estão nesse conjunto de incorreções a primeira diz respeito a seis aditivos que foram previstos como antioxidante para a categoria de gordura anidra de leite a categoria 0211 que possuem de limites de uso ou notas incorretas na 211 em comparação com a norma de referência que está harmonizada no Mercosul e que foi publicada pelo mapa a portaria 146 de 1996 de forma um pouco mais específica os aditivos INS 310 311 e 312 eles precisam ter o seu limite reduzido de 200 para 100 e terem a nota incluída o teor total de aditivos 310 311 312 319 320 e 321 não deve ultrapassar 200 miligramas por quilo no caso dos aditivos INS 319 e 320 é necessário incluir essa nota e para o aditivo INS 321 é necessário reduzir o seu limite de 750 para 75 além de ter a inclusão dessa nota que eu mencionei outra situação que foi identificada diz respeito a um aditivo que está previsto como conservante para a categoria de moluscos crustáceos e equinodermos cozidos a categoria 09.2.2.2 que possui limites de uso incorretos na 211 em comparação com aqueles que estavam estabelecidos na RDC 329 de 2019 e aí de forma um pouco mais específica o aditivo INS 223 precisa ter então o seu limite reduzido de 1500 para 150 miligramas por quilo avaliando essa situação a gente considerou que os aditivos da gordura nidra por estarem harmonizados no Mercosul e constarem regulamentação do mapa considerando as inconsistências terem sido identificadas pelo próprio setor que teve ciência que se trataram de erros em relação ao que estava publicada a norma anterior e solicitaram correção à Anvisa considerando que tanto a Anvisa quanto o Mapa também vem orientando que essas questões são inconsistências e que devem ser observadas os valores anteriores a gente também compreende que esses erros não tiveram não chegaram a ter efeitos práticos que não foram aprovados ou não estão no mercado produtos que empregam essas quantidades incorretas e que as correções desses erros seriam correções de baixo impacto e poderiam seguir então o fluxo de abertura geral de dispensa de R e CP e também não seria necessário fornecer nenhum prazo de adequação em função dessas correções que nós vamos propor a terceira situação diz respeito a uma incorreção que ocorreu numa atualização periódica que acabou resultando num aumento do limite de um aditivo e numa condição de uso incorreta então foi identificado que tem um aditivo previsto como educorante pra categoria de alimentos e bebidas com alegações nutricionais com substituição total ou parcial de açúcares a categoria 15.7 que teve seu limite em notas incorretos publicados pela IN295 de 2024 uma atualização periódica recente que publicamos esse ano nesse caso o aditivo INS950 teve seu limite aumentado incorretamente de 260 mg por kg pra 750 e a nota saiu incorreta indicando que esse limite se aplicaria aos alimentos com substituição total ao invés de substituição parcial de açúcares essa incorreção foi identificada pela BIA que solicitou formalmente essa correção à Anvisa e aí de forma similar às outras situações que eu apresentei a gente entende que considerando que a norma entrou em vigor recentemente que a identificação foi que a incorreção foi identificada pelo próprio setor que é uma questão bastante pontual e as orientações que a Gigi Ali já forneceu sobre essa situação que a incorreção não chegou a produzir efeitos práticos e que a gente poderia também seguir aí o fluxo de abertura geral de baixo impacto sem qualquer necessidade de estabelecer prazo de adequação agora já entrando numa situação um pouco diferente que a gente tem um entendimento e uma proposta de fluxo diferente dessas outras três situações a gente identificou um aditivo que foi alterado incorretamente pra reduzir limites ou condições de uso então nesse caso é um aditivo previsto como anti-umectante pra categoria de suplementos alimentares sólidos a categoria 14.2 que teve seu limite de uso limite máximo de uso reduzido pela IN267 de 2023 e que além de ter esse limite reduzido saiu com nota incorreta então no caso aí é o aditivo INS341 que teve seu limite reduzido de 25.000 miligramas por quilo determinado em P2O5 para 2.200 miligramas por quilo estabelecido em P2O5 sendo que o limite deveria ter sido definido em fósforo ao invés de P2O5 porém essa alteração acabou a gente acabou identificando que essa alteração foi um inquívico porque ela seguiu um fluxo de baixo impacto quando ela não deveria ter seguido esse fluxo de baixo impacto porque a redução significativa de um limite produz impactos essa é uma categoria que é bastante ampla temos muitos produtos regularizados e porque essa alteração em específico ela foi motivada por convergência ao códex alimentários o códex alimentário tem dispositivos relacionados à previsão de uso desse aditivo para a categoria de suplementos alimentares e então essa é uma possibilidade isso foi consequência de uma uma petição que foi avaliada e aprovada pela GEAR e que para garantir consistência foi sugerido essa adequação só que a gente acabou promovendo essa adequação incorretamente por meio de uma medida de baixo impacto e a BIFISA apresentou manifestação a gerente geral de alimentos indicando que essa alteração teria impacto e solicitou um prazo de adequação de 36 meses para que as empresas pudessem realizar os ajustes de formulação e de rotulagem necessários nos seus produtos nesse caso a gente considerou que a redução do limite de máximo desse aditivo teve impacto não há questionamento pelo menos não recebemos questionamento sobre a pertinência de realizar tal adequação tal convergência ao códex a redução isso inclusive tem impactos positivos no que diz respeito ao comércio internacional mas a gente entende que considerando que essa redução foi motivada pela conclusão da GEAR sobre uma petição de extensão de uso de aditivo com base no códex alimentares considerando que a gente ainda precisa fazer um ajuste na nota para estabelecer que o limite tem que ser estabelecido em fósforo e não em P2O5 como geralmente é estabelecido para esse aditivo a gente pretende corrigir a nota e fornecer um prazo de adequação de 36 meses por meio de uma abertura específica de atualização periódica não seria uma abertura geral seria uma abertura específica para apenas corrigir a situação inadequada que foi identificado nesse caso que seguiria um fluxo de dispensa de IR e de CP por convergência ao códex alimentares e que a gente estaria utilizando aqui esse diálogo setorial virtual como um mecanismo de participação social para validar essa proposta para confirmar o entendimento acerca dessa necessidade de adequação e que aí nesse caso a gente pretende corrigir a inadequação que existe na nota desse aditivo e garantir um prazo de adequação ao setor por meio desse fluxo específico de atualização periódica que a gente vai abrir e aí nesse caso só reforçando não é nossa intenção fazer uma abertura geral de convergência com o códex sem CP só para esse caso específico de correção desse aditivo dos limites e das condições de uso e por fim a última situação que eu gostaria de apresentar antes da gente abrir para considerações diz respeito a aditivos incorretos que foram incluídos na 211 de 2023 foi identificado que dois aditivos previstos como emulsificantes e como estabilizantes para a categoria de alimentos cacau para o preparo de bebidas a categoria 05.5 saíram incorretos conforme está estabelecido na resolução GMC Mercosul 53 de 1998 só que aí nesse caso foi identificado que o problema tem sua causa explicada lá na aprovação da norma no Mercosul a RDC 387 de 1999 que tratava aí dos aditivos dessa categoria autorizava o uso dos aditivos triposfato pentassódico INS 452I e triposfato pentapotássicos INS 452I nas funções de emulsificante estabilizante no processo de revisão e consolidação da legislação de aditivos foi considerada como referência a lista INS estabelecida pelo códex no padrão 36 de 1998 de forma que na instrução normativa 211 de 2023 foram corrigidos os INS desses dois aditivos para 451I e 452I considerando o nome que estava previsto na 387 de 1999 então foi verificado que o nome não batia não correspondia ao INS que estava previsto na 387 de 1999 depois que essa situação foi identificada pesquisando mais a fundo foi verificado que o erro ocorreu na versão em português da resolução GMC 53 de 1998 sendo que na versão espanhol da lista de aditivos autorizados para essa categoria estão previstos os aditivos polifosfato de sódio INS 452I e polifosfato de potássio INS 452II então a gente tem duas normas no Mercosul que deveriam ser iguais uma em português e outra em espanhol só que elas estão diferentes e isso acabou resultando nessa inconsistência na 211 de 2023 avaliando essa situação a gente entende que essa correção pode provocar impactos a gente não tem informações mais detalhadas de como está o uso desses aditivos nessa categoria a gente entende que esse erro tem origem no Mercosul então para tratar essa questão o que a gente pretende fazer no primeiro momento é solicitar no âmbito do sobregrupo trabalho 3 do Mercosul uma errada da normativa seja da normativa em português que a gente entende que é ela que está incorreta ou seja da em espanhol isso vai depois passar para uma análise mais detalhada lá dessas normas depois que essa correção for feita e caso seja identificado realmente confirmado que o erro está na versão em português do regulamento técnico Mercosul então a GGA conduziria um processo de atualização periódica Mercosul com base na abertura geral já aprovada que segue um fluxo de dispensa de AR por convergência e de realização de CP delegada para correção desse erro e aí caso necessário para fornecendo um prazo de adequação para o setor mas hoje a gente não tem realmente dados para indicar se esse prazo seria necessário ou não então Tiago eu acho que isso completa a relação de propostas normativas que requerem alteração da IN211 para correção de erros e eu acho que é interessante agora a gente abrir para tirar algumas dúvidas e ouvir alguns comentários se há entendimento acerca dessas propostas que a GGA está apresentando e só deixar também já indicado aqui a gente entende que possivelmente algumas situações vão requerer uma avaliação um pouco mais cuidadosa dos setores das associações das empresas e que já indicar que a gente tem a disponibilidade abrindo aí um prazo até o dia 26 de julho para aqueles que tiverem interesse apresentar alguma consideração algum comentário em relação a essas propostas de correções de inconsistências que nós estamos discutindo para que a gente possa eventualmente avaliar verificar se existe necessidade de alguma alteração do entendimento da GGA e eventualmente a necessidade de propor alguma estratégia diferente para realizar essas correções e aí aqueles que tiverem interesse depois de apresentar esses comentários a orientação é que esses comentários sejam formalizados via protocolo no SEI direcionado a COPAR até o dia 26 de julho e que sejam subsidiados por elementos concretos para demonstrar que a proposta que foi apresentada pela GGA não seria apropriada e aí a gente tem elementos para revisitar as nossas considerações nossos entendimentos e pensar em outras estratégias se for necessário Tiago eu acho que é isso eu te passo a palavra não tá joia Rodrigo obrigado eu acho que você apresentou com clareza em conjunto são várias alterações são processos muito específicos não é não é algo da nossa rotina a rotina seria mais aqueles processos das petições e tal você colocou anteriormente e esse não esses são processos de correções muitas delas identificadas após a consolidação ser um marco regulatório extremamente amplo disperso e bastante complexo a consolidação por mais que nós tenhamos tido todo um cuidado inclusive de dar oportunidade para o setor avaliar no período prévio a publicação do ato mas a gente entende que alguma coisa passe aqui a gente viu algumas questões que precisam ser corrigidas então você apresentou de uma forma bem didática as diferentes situações e aí eu gostaria de focar essas primeiras intervenções em relação a isso a gente a gente está pensando nesse prazo até o dia 26 de julho para que as pessoas consigam fazer uma avaliação com mais calma mas eu acho que pelo menos as primeiras impressões se vocês tiverem como fornecer primeiras impressões em relação a essas propostas já nos ajuda bastante a direcionar o nosso raciocínio para um futuro caminho eu abro aqui para a Laura Oi boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde eu sou Laura da Nova Construtora e estou representando o pessoal da ABAN e da SIMP o William já começou a falar no começo da reunião até ele que foi o primeiro a levantar a mão e a gente está com uma solicitação de extensão de uso de aditivos a gente queria ver o fluxo porque o ano passado a gente teve a inclusão pela IN pela IN223 de 2023 de um acidulante na tapioca hidratada foi o primeiro aditivo que foi autorizado e agora a gente tem uma solicitação de inclusão de conservante porque realmente as indústrias vêm trabalhando é um consenso de todas as indústrias do Brasil que trabalham com a tapioca hidratada que realmente a gente está com uma dificuldade muito grande de manter esses produtos como estáveis garantindo a segurança dos consumidores segurança alimentar segurança dos alimentos no consumidor final sem o uso de conservante trabalhando com diversas tecnologias mas devido ao clima do Brasil mesmo e a gente tem uma distância muito grande e geográfica então a gente está com essa dificuldade então eu queria saber qual o tempo na hora que a gente colocar a gente coloca essa resolicitação de extensão do uso de aditivos são dois aditivos ácido sorbico e sorbato de potássio que hoje não são autorizados se a gente tem essa abertura essa possibilidade de não entrar com consulta pública devido à necessidade e à urgência desse assunto Tiago eu vou deixar em stand by entre parênteses a sua manifestação a gente retorna no final eu gostaria de voltar a focar aqui nessas alterações então a gente vai perder o raciocínio da apresentação vai distanciar muito a análise dos demais em relação ao que a gente está querendo discutir aqui sobre essas alterações e correções que a gente está propondo aí depois ao final eu retorno com essa questão de frutos e prazos só para a gente não perder aqui o nosso raciocínio por favor se alguém mais tiver questões específicas sobre essas alterações se for outros temas a gente deixa para logo mais só para a gente não perder o nosso racional aqui Stephanie Boa tarde pessoal sou Stephanie da IFF obrigado pessoal da Anvisa por dar essa transparência essas propostas que com certeza vai dar bastante a celeridade dos processos minha pergunta é em relação a não sei se vocês chegaram a falar eu que não peguei quando o aditivo ele é excluído do GECFA por algum motivo se vai ter algum prazo de adequação aqui no Brasil para retirar da IEN e se ter alguma AIR para avaliação do impacto obrigada seguimos aqui na mesma linha Stephanie vou pedir para a gente discutir depois se alguém tiver alguma manifestação específica sobre as alterações que a gente está querendo propor aqui eu preferiria discutir isso primeiro e aí depois a gente parte para outras questões relacionadas a fluxos e procedimentos então eu passo para a ANE a minha dúvida estão me ouvindo? sim por favor a minha dúvida foge um pouquinho do escopo aqui da apresentação mas queria aproveitar a oportunidade para pedir o entendimento da ANVIS em relação às discussões de aditivos no âmbito do Marcosu em relação ao prazo porque na última reunião do Marcosu nós vimos que várias propostas de nomes de aditivos estão diferentes do que foi publicado na AN211 e nós temos casos de rótulos de produtos que vão precisar ser revisados só para adequação no nome desses aditivos na lista de ingredientes então o meu ponto é se a gente não poderia aguardar a publicação dessa harmonização final dos nomes no Mercosul para a gente poder fazer essas revisões considerando o quanto isso onera as empresas obrigada ok guardo aqui também sua perguntinha obrigada eu vou manter a consistência agora agora vou até o final com esse procedimento Wanderlei por favor boa tarde Tiago Rodrigo Wanderlei da BFBA o primeiro bloco que você apresentou Rodrigo ele é interessantíssimo porque ele vai facilitar bastante a regulamentação e autorização de novos aditivos de continuidade mas você disse na sua apresentação que esse novo processo será apresentado à diretoria ou seja esse processo ainda não está aprovado você tem uma ideia de quando ele seria aprovado? obrigado não ficou muito claro para mim o questionamento Tiago eu não sei exatamente a a gente a gente retorna Wanderlei eu só queria fechar aqui as alterações não sei se a Fernanda e a Patrícia tem questões sobre as alterações senão a gente já entra nessa vou abrir aqui a gente retorna eu estou anotando aqui a a questão da aprovação do fluxo pela Dicol né isso obrigado aí a gente retoma aqui a discussão é Fernanda boa tarde me ouvem sim sim é Rodrigo Tiago Larissa não sei quando juntamente vocês apresentaram a questão da incorreção do limite do acesso ao FAMI da 295 se eu não me engano quando a Bia enviou essas incorreções a gente também tinha encaminhado para a GEAR uma questão com relação aos glicosídeos né da alteração do limite lá da expressão acho que era como glicosídeo deixa eu é antes constava um 15 mil deixa eu só deixa eu ver se na categoria para micropastilha de sabor intenso é a nota seria o 15 mil miligramas por quilo de glicosídeos e que era anteriormente e agora estava como 8.750 e aí a gente a gente entendeu que estaria equivocado porque ele estava constando 6 mil deixa eu só o limite está certo mas na nota o equivalente de glicosídeos esteviol que estava errado isso isso é eu estou tentando lembrar não ficou claro eu acho que é pertinente abordar essa questão da Fernanda Thiago agora eu acho que é um esclarecimento como parte das atualizações periódicas que seguem o fluxo de dispensa de IR e de CP e que estão relacionadas motivadas por baixo impacto como eu coloquei além das petições que são aprovadas pela GEAR e de alguma aprovação em função de algum pleito que geralmente é apresentado por algum órgão da administração pública a gente também promove ajustes e correções sempre que necessário essa correção que você apontou a gente já identificou e a gente vai fazer como parte do próximo processo de atualização periódica que vai seguir esse fluxo só que ela não é uma correção que nos traga preocupação quanto a impacto porque a gente está corrigindo uma condição de uso inclusive essa correção está trazendo mais clareza de que o limite inclusive é maior do que aquele que saiu publicado então a gente não tem qualquer preocupação de que isso não seja caracterizado como baixo impacto tá Fernanda então várias alterações ou correções já foram feitas mas todas elas sempre muito bem caracterizadas pela nossa equipe como de baixo impacto o que a gente está trazendo aqui nesse contexto aqui são apenas aquelas alterações normativas para correção de erros que a gente entendeu que é baixo impacto ou entendeu que tem que seguir algum outro fluxo particular mas que a gente gostaria de ter apresentar para o setor e ter a validação porque seriam questões um pouco distintas que fogem daquelas alterações ou correções que nós habitualmente fazemos então essa que você mencionou e algumas outras que a gente já tem identificadas como necessários necessárias a gente vai realizar como parte da atualização periódica estão mapeadas já estão na lista ali de dependências mas elas não foram trazidas para cá porque são situações que não geram preocupação nossa em relação à necessidade de validação e que não seja que tenha risco de não eventualmente não ser caracterizado como algo de baixo impacto tá então eu acho que esse esclarecimento é pertinente Tiago correções nas normas por meio de atualização periódica não é algo incomum é algo que pode ocorrer e que vem ocorrendo várias atualizações periódicas que a gente publicou esse ano inclusive promoveram ajustes em algumas inconsistências só que todas bem tranquilas em relação ao ajuste que foi feito sem dúvida de que realmente se tratam de situações de baixo impacto então não sei se ficou claro Tiago essa questão da Fernanda está mapeada já e vai ser incorporada na próxima atualização muito bom Rodrigo você ter falado isso Fernando você também ter levantado que trouxe a luz da discussão porque ficou claro também o nosso objetivo aqui para essas situações que a gente está entendendo que o impacto é baixo ou que tem alguma particularidade merece algum tratamento algum prazo alguma questão diferenciada que a gente está trazendo aqui hoje é que a gente gostaria de certificar o nosso entendimento está correto mesmo será que a gente mapeou ou identificou corretamente ou alguma coisa que nós não consideramos e tal e é isso que a gente está buscando trazer para vocês para tentar coletar essas informações aí no seu setor aí eu pergunto a você Patrícia se você tem alguma questão relacionada às alterações Oi Thiago boa tarde me ouve bem tá legal falo agora em nome da Bicab eu acho que diversos dessas inconsistências principalmente em relação aos confeitos goma de mascar a gente tinha levantado no início da publicação e como vocês comentaram a gente já tinha encaminhado o ofício a própria Anvisa já nos respondeu ratificando que era uma inconsistência e que isso seria corrigido em princípio eu acredito que realmente a gente não teria um impacto porque assim que a gente receber o retorno de vocês essa orientação foi encaminhada a todos os associados e imagino que ninguém tem alterado os rótulos com a função tecnológica que está errada na 211 mas de qualquer forma eu acho que só para a gente se assegurar disso a gente vai encaminhar essa comunicação para os associados para ter certeza que realmente não é necessário nenhum prazo de adequação em função de alguém eventualmente ter mudado a função tecnológica e a gente retorna para vocês por meio desse ofício do SEI se não me engano eu só queria checar um ponto com vocês considerando que julho é um mês que muitos associados estão em período de férias se a gente conseguiria prorrogar esse prazo por exemplo para 2 de agosto só para a gente ter certeza que todas as empresas vão ter tempo e a pessoa do regulatório responsável para poder nos retornar Tiago em relação aos comentários da Patrícia eu queria agradecer pelas considerações dela exatamente esse tipo de validação que a gente está buscando tá Patrícia então eu agradeço as suas impressões iniciais e também se vocês identificarem alguma situação que exigiria uma adequação eu gostaria muito de pedir para vocês desde que vocês encaminhem o exemplo concreto ou os exemplos concretos para que a gente tenha elementos sólidos para reavaliar essa situação e se por acaso tiver alguma situação que vocês identificarem necessidade de prazo vocês também puderem explorar um pouco qual o prazo que seria necessário nesses comentários isso seria bastante útil para a gente em relação ao prazo eu passo para o Tiago e fazer uma avaliação disso eu acho que é legítimo você falou um ponto importante período de férias o que a gente está querendo realmente é ter a confirmação por parte dos afetados pela questão então acho que a gente poderia até o dia 2 acho que a gente conseguiria sim conceder esse prazo até o dia 2 e era isso acho que não vai impactar demais na nossa programação eu acho que dá uma semana de diferença não cheguei nem das duas semanas menos de uma semana quase então a gente vai abrindo nossa programação e dar mais legitimidade inclusive para a consulta porque as pessoas de fato vão poder é legítimo já mudei aqui na apresentação tá tchau já fica para todo mundo sem erro 2 do 8 tá ótimo o Rodrigo e um outro ponto em relação a essa questão do polifosfato na mistura de cacau também foi um ponto que foi levantado por um dos associados né pelo menos tentando rastrear de onde vinha essa inconsistência o que a gente percebeu foi que realmente houve essa inconsistência na hora da tradução da norma para o português mas obviamente se vocês também puderem confirmar e eu vou levantar também internamente de novo qual é o aditivo que hoje é utilizado se não me engano posso resgatar mas era o que estava escrito por extenso era o que estava em espanhol na verdade que acho que é o 452 né era o INS então né isso o INS porque eu acho que o INS está o 452 mas o nome está do 451 e se não me engano eles usavam eles utilizavam pelo INS mas eu vou confirmar também qual aditivo que é utilizado porque eventualmente se essa for a única correção também a gente não precisaria de prazo porque não teria um impacto maior porque o aditivo já seria o aditivo correto mas a gente coloca isso no ofício para vocês também isso é bem interessante tá Patrícia até porque dependendo do feedback que você conseguir o setor conseguir dar em relação a isso a gente pode até avaliar se dá para a gente tentar conduzir esse ajuste por meio de alguma outra estratégia como por exemplo atualização periódica de baixo impacto ao invés da atualização periódica do Mercosul porque aí não precisaria nem fazer a CP então teria menos seria mais simples né menos procedimentos administrativos envolvidos eu acho que beneficia todos se for possível isso mas é bem importante esse feedback de vocês eu vou retomar essa discussão porque agora eu realmente também não me lembro mas se não me engano o que eles seguiam era realmente o INS e era justamente o que estava em espanhol mas aí a gente a gente formaliza isso num ofício para vocês também então a gente fica com o prazo de 2 de agosto a gente vai encaminhar isso para os associados e assim que tiver a gente formaliza muito obrigada a gente vai divulgar a apresentação numa notícia tá no site do Anvisa e a gravação também então também aqueles que tiverem interesse em terem maiores detalhes do que a gente discutiu aqui vai estar disponível também ótimo perfeito obrigada eu que agradeço obrigado Daphne Oi Thiago Rodrigo boa tarde sou Daphne da Regula na realidade é mais um comentário até uma solicitação nessas atividades que vocês têm trabalhado para dar mais transparência para essas questões a gente tem visto muito que essas atualizações como você bem colocou o intuito aqui é tentar consolidar essas percepções de erros mas que tivesse uma forma de dar mais visibilidade desses erros quando já identificados pela Anvisa o que a gente encontra hoje é que isso acontece muito no lateral em grandes casos obviamente por meio de associações e elas fazem os comunicados às suas empresas que são parceiras que também para associação mas a gente não vê nenhuma comunicação de uma forma mais aberta para todo o setor e isso às vezes pode prejudicar quem sabe até aumentar o número de demandas de vocês de pedidos de esclarecimento porque eu imagino quando obviamente como todo mundo identifica um erro chove de e-mails para vocês e a resposta deve ser quase que padrão mas se uma pudesse ficar aqui foge um pouco no tema mas dentro do tema se a Anvisa pudesse pensar em uma forma de dar mais visibilidade para essas situações quando a Anvisa tem ciência de que existe um erro e ele precisa ser corrigido em momento oportuno que isso acontecesse através de um comunicado de um ofício de uma nova técnica sei lá de uma notícia lá no site da Anvisa porque isso faria mais transparência e visibilidade para as ações da Anvisa e mais clareza e calma para os setores que às vezes acabam não tendo essas informações porque ficam dentro dessas associações de uma forma um pouco mais assim então seria mais uma sugestão ou um pedido de até ajuda para que isso pudesse ter mais visibilidade perfeito acho que a gente pode comentar no final também não sei se tem outros outros comentários tem aqui Cecília obrigado Cecília Olá boa tarde já faço eco ao que disse o Daphne a convocatória veio parecia bastante genérica vamos falar sobre como vão ser os processos para as atualizações periódicas e surpreende no sentido só de surpresa mesmo nenhuma reação adicional de que a gente já tem inclusive uma demanda para observar essas e essas situações talvez a convocatória já trazer que tais temas ou tais enfim de alguma maneira para que talvez eu que não sabia que teria interesse de participar da reunião e eu digo eu genericamente possa entrar porque senão poderia ser que passaria batido de tipo ah não me interessa por uma atualização geral mas talvez a específica fosse mais interessante uma maneira de não de alarmar né de fazer uma notícia ah a gente está pensando em mudar quando vocês nem ainda prepararam a reunião mas enfim que uma convocatória talvez mais específica já possa favorecer a participação tá bom obrigado Cecília a gente comenta também depois eu acho não sei se tem outras demandas Tchau sim depois a Larissa tem a mão levantada aqui Larissa tenho não é porque está tendo muita pergunta ali no chat Rodrigo para saber onde que estão os pareceres públicos seria mais em relação àquela primeira parte né quando tem atualização periódica onde que ficam os pareceres públicos como é que fica essa questão se você pudesse esclarecer aí para o pessoal acho que era bom aproveitar a oportunidade tá bom mais alguém tchau não não temos mais nenhuma mão levantada eu então eu fecho aqui a parte da discussão sobre as propostas né que a gente está fazendo aqui de alteração me parece que não há uma uma discordância em relação àquilo que a gente colocou pelo menos nessa primeira avaliação né de quem está aqui participando mas de qualquer forma a gente tem até o dia 2 de agosto para que vocês consigam junto com os associados ou com enfim consigam fazer uma análise mais aprofundada e se tiver elementos nos apresentarem por meio de documentação não sei com os subsídios né e os elementos que que justifiquem né que subsidiam esses esses essas colocações né que vierem a ser feitas agradeço demais aí já tanto a participação quanto o esforço que vai ser feito aí nesse nesse tema aí nós temos aqui uma série de questões que foram colocadas que eu fui deixando é eu vou eu vou eu vou tirar um pouquinho da ordem que tem algumas que tem um pouco mais de relação com fluxos né com os fluxos e aí eu vou a gente vai tratando né Wanderlei questionou sobre o aprovação do fluxo na Dicol na verdade a gente vai apresentar o processo né de de atualização conforme esses novos novos fluxos né que foram que o Rodrigo apresentou e no momento da deliberação do primeiro processo eles já estabelecem né os ritos que serão que serão cumpridos então a deliberação sobre sobre o processo já já define qual vai ser a condição processual e já nos dá toda a clareza dali pra frente como tratar então a área técnica propõe e aí a Dicol valida né valida valida a nossa proposta a nossa proposição e define condição processual que é o que a gente vai seguir depois a gente vai ter lá algumas aberturas por favor Rodrigo só pra esclarecer a gente já tem aberturas gerais aprovadas como eu apresentei a gente já tem abertura geral aprovada de baixo impacto com dispensa de AR por baixo impacto com dispensa de CP por improdutividade com análise jurídica simplificada tá essa abertura vai apenas ser reformulada então vai ser submetida a uma nova deliberação de call mas meramente pela necessidade de ajustar a hipótese de dispensa de CP e de indicar qual seria o mecanismo preferencial de participação social então essa abertura já está aprovada a gente só vai submeter uma correção dela em função de uma mudança que houve no ato supralegal que disciplina hipótese de dispensa de CP e a outra abertura geral que a gente tem é a abertura geral pra Mercosul que já está aprovada e que não vai sofrer nenhuma alteração e que a gente continua tocando os processos de atualização periódica no Mercosul por meio dessa abertura e a terceira situação que eu apresentei que a gente está estudando se vai estabelecer ou não e vai propor a de qual seria uma situação de convergência atualização periódica para a convergência ao códex mas essa a gente ainda está estruturando e analisando internamente mas é uma possibilidade que a gente tem aí também de promover mais uma estruturação desses fluxos só pra deixar claro assim que a gente já tem as coisas já estão estruturadas e a gente está em um processo contínuo de aperfeiçoamento e que essa que roda por baixo impacto que é a nossa principal abertura que roda mais processos ela vai passar por esse ajuste Perfeito e acho que é importante se agradecer também Rodrigo essa específica sobre aditivos porque a gente vai ter a dispensa de CP e quando a gente tem a dispensa de CP principalmente por questões de baixo impacto a obrigação de ter um outro mecanismo de participação social esse outro mecanismo por causa de aditivos a gente vai propor que seja a deliberação da TICOL em que a proposta tem lá uma semana de antecedência ela é publicada e tem a possibilidade de fala dos interessados então é uma forma de escutar no último momento do processo o fato mas é um processo que a gente tem um volume muito grande de demandas tem uma bastante frequência como vocês estão vendo aqui o volume de processos que a gente tem então para esse caso muito específico a gente está tratando assim os suplementos também em algumas situações como essa como neste processo específico a gente pode fazer uma discussão um pouco mais ampla como por exemplo aqui o caso que a gente está fazendo um diálogo setorial então a gente está entendendo que isso aqui não é uma petição que passou por uma avaliação que tem um critério totalmente estabelecido na regra e que a gente segue tem um parecer público que te dá toda uma certa segurança em relação ao andar do processo nesse caso aqui por exemplo a gente está trazendo para um diálogo setorial que isso vai favorecer e a grande maioria dos casos a gente vai ter outros mecanismos mais fortes de participação Tiago por favor Rodrigo a gente tem algumas outras questões que surgiram eu não sei como é que você está pensando em abordar a gente tem um prazo curto porque daqui a pouco a gente tem um outro diálogo setorial eu tinha pensado em dar uma resposta bem geral para cada uma delas rapidamente pode ser inicialmente eu vou começar de trás para frente inicialmente agradecer a sugestão da Daphne e da Cecília para a gente tentar aperfeiçoar a transparência a clareza acerca do que tem de incorreção a gente tem já hoje o painel de aditivos de coadjuvantes que a gente entende como um instrumento útil e que às vezes também pode ser utilizado para isso mas eu vou levar internamente isso para a gerência geral eu acho Tiago para a gente discutir melhor essa questão mas só deixar registrado que a gente tem procurado rodar essas correções o mais rápido possível por meio das atualizações periódicas e que esses documentos que fundamentam as atualizações periódicas são divulgadas a Larissa trouxe os questionamentos do chat onde são divulgadas essas informações de maneira geral aquilo que vai para a CP que geralmente é a Mercosul tem as informações divulgadas na página da CP mas também antes da deliberação da Dicol todas as informações pertinentes são divulgadas no portal da Anvisa no link específico que tem lá nas reuniões da diretoria colegiada e aí geralmente o que é divulgado são as é a resolução GMC Mercosul desculpa é o PRES Mercosul que fundamenta a proposta além da nota técnica que subsidia a proposta e que traz todos os esclarecimentos do que está sendo feito e no caso das deliberações de baixo impacto que já vai com a com a com a instrução normativa tá o que é divulgado é a nota técnica as versões públicas do pareceres e a proposta diminuta tá isso tudo é divulgado pelas regs não é pelas regiário e aí isso fica divulgado ali também na página da reunião da diretoria colegiada das informações dos atos que vão ser deliberados tá então isso pode ser encontrado nesses locais no portal da Anvisa a Stephanie perguntou sobre exclusão de aditivos pelo GECFA as atualizações de periódicas de baixo impacto não vão ser utilizadas para isso tá eventualmente a gente pode utilizar uma atualização periódica codex para banir um aditivo que tenha sido banido pelo codex tá então essa é uma possibilidade porque as atualizações periódicas por convergência podem sim ter impactos e aí nesse caso tem que avaliar caso a caso qual que é a situação se tiver uma justificativa para dar um prazo será dado um prazo existe uma série de questões que a gente tem que observar aí na hora de elaborar atos em relação a prazo de adequação vacate o legis isso tudo tá no decreto 12.002 de 2024 mas também pode ter situações em que o prazo tem que ser menor ou não seja possível dar o prazo isso tudo vai depender muito do contexto mas de maneira geral eu entendo que é uma possibilidade e outra possibilidade é a gente tratar esse assunto como um tema específico na agenda regulatória hoje a gente tem um assunto específico na agenda regulatória que discute a revaliação do dióxido de ditânio que entrou na agenda como um assunto específico e que não está sendo tratado por meio pelo menos no momento não por meio de uma atualização periódica então a gente tem diferentes opções para conduzir esse tipo de revisão Mercosul também pode ser uma possibilidade pode ser que no Mercosul se acorde em banir determinado aditivo ou restringir o seu uso inclusive essa questão do dióxido de ditânio tem interface tanto com o Códex quanto com o Mercosul então a gente pode conduzir sim por atualização periódica ou por inclusão de um tema específico na agenda isso vai depender muito da situação caso a caso mas não será conduzido por meio de uma medida de atualização periódica caracterizada como baixo impacto isso você pode ter certeza a Anne perguntou um pouco sobre a questão da nomenclatura de aditivos que estão sendo discutidos no Mercosul eu entendo que essa pergunta tem mais relação com a questão da discussão da revisão da reglamentação geral de aditivos no Mercosul que está em curso e qualquer mudança que venha a ser aprovada no Mercosul vai ter o prazo de adequação isso não se mistura com o que a gente tem hoje com as alterações que foram feitas pela RDC 778 e pela IN 211 inclusive a gente tem muitas etapas ainda a serem percorridas no Mercosul tem que ter a consolidação o consenso sobre o projeto de resolução esse projeto de resolução da ST3 vai então para a consulta interna depois tem a consolidação da consulta interna depois isso volta para o Mercosul para aí sim depois de ter consenso a gente ter a publicação da resolução GMC e então fazer o processo de internalização então a gente tem um longo prazo até lá então acho que não tem muito o que falar de mudança de nome de adjetivo no momento isso é uma coisa que a gente ainda não tem a certeza de que isso vai ocorrer a gente pretende tem expectativa que ocorra a previsão e as negociações estão ocorrendo aí com possibilidade de participação dos interessados mas por enquanto a gente ainda não tem consenso em relação a nada então a gente não tem governança para determinar quando isso vai ocorrer e aí logicamente tendo alterações nos nomes dos adjetivos vão ser fornecidos os prazos necessários de acordo com os subsídios que forem apresentados para adequação do setor eu acho que tem mais uma que a Laura tinha colocado sobre a questão de uma petição específica da tapioca eu não entendi muito o questionamento não sei se eles já entraram com o pedido ou não mas no momento que entra com o pedido da petição tem o tempo de análise da petição a gente tem uma fila tem tempo de análise então tem que observar esse tempo depois se a Jari quiser complementar em alguma questão sendo uma categoria que não é Mercosul e que não tem interface com o mapa no momento que a gente tiver a aprovação dessa petição o processo regulatório vai correr normalmente também tendo clareza sobre a versão pública do parecer o processo regulatório corre normalmente não é o processo regulatório em si que vai ser um peso para aprovação desse aditivo porque eles estão como a gente viu estão rodando em uma velocidade bastante boa e não é esse o gargalo dos fluxos e das aprovações de extensão de uso de aditivos mas aí tem que ver o tamanho de fila a gente tem muitos pedidos e a gente tem hoje desafios com a nossa capacidade operacional felizmente a gente não tem o quantitativo ideal de servidores bem longe disso as pessoas que trabalham com a temática estão extremamente sobrecarregadas e mesmo assim vem fazendo um trabalho excepcional mas é importante você olhar aí o tempo de fila para ter uma perspectiva e a gente tem esses dados se eu não estiver enganado que ajudam o setor a ter previsibilidade eu não sei Tiago se ficou alguma coisa de fora não Rodrigo você abordou todos os pontos eu vi que tem mais alguns comentários aí pessoas com a levantada no chat posteriormente eu só queria abrir aqui para a Tabata que eu não deixei ela falar no comecinho eu pedi para voltar por favor Tabata depois a gente já vai partindo para o final Tabata? não estão me escutando Oi estão me ouvindo agora? Ah tá bom Boa tarde Rodrigo Tiago eu queria saber dentro desses fluxos que vocês estão discutindo se a gente teria abertura para um pleito para fazer um pleito de aprovação de aditivo setorial porque eu estou aqui representando o Ibra que a gente tem interesse em aprovar uma série de coadjuvantes de tecnologia para fabricação de cachaça aguardente etc e a gente gostaria de endereçar esse pleito pela associação e colocando junto todos esses coadjuvantes que a gente quer aprovar então queria saber se tem uma abertura para a gente fazer dessa forma para não ter que entrar aditivo por aditivo ou empresa por empresa separadamente já que é o interesse do setor como um todo não não tenho já vou cortar porque eu sei que o pessoal está saindo para outra hoje não tem essa previsão para fazer da forma que você quer teria que aprovar a discussão dessa categoria numa agenda regulatória futura para abrir essa discussão então hoje a forma mais rápida que tem para aprovar é entrar com o peticionamento que ele pode ser individual ou então ele pode vir em nome da associação aditivo aditivo até porque as informações necessárias para aprovação estão lá dentro dos documentos que estão na petição então hoje não existe essa questão de você fazer um pedido via associação isso era na época que você tinha dentro da agenda regulatória discussão de aditivos para as categorias de alimentos diferentes como a gente teve de suplementos alimentares que aprovou e que daí discutiu toda a categoria de pescado mas nós mudamos sistemática porque nós temos mais de 20 categorias de alimentos e cada uma a gente leva um ano um ano e meio discutindo a gente demoraria 20 anos para atualizar uma categoria de alimentos para entrar na agenda regulatória quando na realidade a necessidade às vezes é de da inclusão de um aditivo então hoje o que se adota é que as autorizações elas são via petição perfeito Lígia lembrando também que por ser cachaça também requer uma avaliação anuência do Ministério da Agricultura então a sugestão Tabata é que vocês priorizem os aditivos que são mais importantes e submetam então esses pleitos de extensão de uso ou inclusão de uso para que a gente possa fazer a avaliação lembrando que o Lígia trouxe um elemento muito importante cada aditivo precisa ser avaliado frente a função tecnológica e aí nesse caso esse aval vai ser dado pelo Ministério da Agricultura especialmente para se tratar de uma categoria sobre regulamentação deles e também a avaliação toxicológica para demonstrar que não existe preocupação de segurança essa sim uma questão que a Anvisa vai ter um olhar específico e isso vai variar de aditivo para aditivo de coadjuvante para coadjuvante Perfeito Obrigada pelo esclarecimento Rodrigo e doutor Lígia Pessoal eu vou precisar encerrar o caso da hora são 16h04 a gente tem um diálogo estrutural sobre olhos marcado para as 16h que o pessoal está esperando lá muitas dúvidas em relação a esse tema talvez a gente mereça algumas discussões esclarecimentos sobre esses processos Luiz eu acredito que a sua questão é sobre a tapioca de uma forma geral o Rodrigo respondeu o fluxo é o fluxo das petições e e e dos processos regulatórios que estão estabelecidos Moreira tem aqui a mão levantada te peço perdão se você puder colocar seu questionamento no chat Luiz também eu agradeço a gente tenta responder posteriormente via chat por conta do tempo eu preciso encerrar agradeço demais a participação de vocês muito obrigado Obrigado a todos Obrigado Rodrigo Obrigada Rodrigo Tchau 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 Obrigada Tchau Tchau Obrigada Tchau Tchau Até mais pessoal Boa tarde Tchau Tchau Obrigado Tchau 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 Toda vez que tem diálogo setorial de aditivo muito questionamento eles precisam fazer todo mês porque não está caro agora saiu um monte de inconsistência eles querem aprovar assim porque colocou um valor maior e agora e se as pessoas usaram tem gente ah sei que ninguém usou mas nós mesmos seguimos 111 e não nem sempre está certo por exemplo clima de leite esterilizado está como estabilizante deveria ser espessante nós somos os primeiros que vão falar não aqui está escrito isso mas pelo que eu entendi do Rodrigo Wellington que é importante que a gente fique atento é o seguinte continua valendo o que está no Mercosul então por exemplo o zogurte está no Mercosul e lá tem um negócio e agora saiu na 211 o pessoal vai lá e pleiteia isso e fala não olha lá no negócio XY não estava assim e eles estão reconsiderando é que isso pode demorar por exemplo tem um item lá do 451 i e 452 e i na correção na 211 os dois foram colocados como i e verificaram que só a tradução lá no passado ficou diferente só que quando foram feitas as discussões foi levado em consideração no códex então existe um negócio no Mercosul que foi pedido uma alteração que fosse como o códex mas só que já estava errado então olha a confusão deve ser e eles colocaram como se fosse só como é que o trâmite só que isso foi a primeira parte da reunião a segunda parte falou olha descobrimos que tudo isso queremos ver o consenso aqui fala sério muito bem isso que eu cheguei atrasando e fiquei ainda bem eu questionei a questão do aditivo se tem algum problema de entrar por exemplo acabou de sair a legislação de creme de leite e nós precisamos de um aditivo se tem algum entrado não foi não foi perguntar esse jeito mas eu pedi para o pessoal perguntar tranquilo não sei o mapa ou o rameta não sei 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 Obrigado. 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 Obrigado.